Olha que mesa maravilhosa, Amanda! Olha, arrasou, hein? Faça e Venda de hoje mais do que especial, bem-vinda! Obrigada! Amanda Viola tá com a gente pra ensinar a fazer esse biscoitinho. Hum, biscoito de lentinho em pó, gente! Pensa, que sabor maravilhoso que tem isso, que espetáculo! Vai vender que nem água, né? Ah, isso é Faça e Venda tranquilo. É Faça e Venda certeiro, né? Certeiro. E assim, tem várias maneiras de você usar, né? Dá pra você trocar o recheiozinho pelo de chocolate, pelo de goiabada. Dá pra usar também ele sem nada, só o de leite em pó mesmo. Ou ainda banhar com chocolate. Banhado, né? Esse meio a meio que é um tradicional também, é um clássico esse biscoitinho. Isso, fica muito gostoso. É muito gostoso. E ó, uma dica, hein? Esses biscoitos, quando a gente encontra pra comprar, eles são bem feitinhos, com ingredientes de qualidade, eles são bem carinhos. É verdade. Então, Faça e Venda que você vai ganhar dinheiro, porque as pessoas investem, sabe que são caseiros, são bem feitos, né? Então, é um investimento que vale pra quem tá comprando. E é um diferencial, né? Porque ainda se acha, a gente acha industrializado, mas quando se tem ou caseiro é outra coisa. É outra história. É outra coisa. Então, use e abuse dessa receita. Fazendo com gotas de chocolate ou com goiabada, me chama que eu vou. Pode ser com café, com chá. Então, faz. Perfeito, né? Estamos juntas, né, Amanda? Isso aí. Vamos lá, então, pros ingredientes. Depois a gente fala dos custos, tá? Biscoitinho de leite em pó com gotas de chocolate. Você vai usar 350 gramas de amido de milho. 150 gramas de leite em pó. 125 gramas de manteiga. Pode ser margarina também. Pode ser margarina? Pode, pode ser. Uma lata de leite condensado, gotas de chocolate, chocolate fracionado, meio amargo, no caso de banhar. Isso, no caso, pra banhar. Tá. E goiabada em cubinhos, se você também quiser fazer as de goiabinha. Isso. Que delícia. Não vai farinha de trigo, né? Não, não. É amido direto. E aquele biscoitinho amanteigado que derrete na boca? É. E é muito prático, viu? O melhor é isso, porque cozinha é bom, mas de forma prática também, né? Concordo. Aquele negócio de cozinha, de você fazer qualquer coisa que leva dois, três dias. Não, não, nada disso. Ó, vamos lá. É muito fácil. Primeiro nós vamos colocar o amido. Aliás, já vou levar essa receita pra minha casa. E já vou fazer esse biscoitinho com as crianças. Ah, e eles vão adorar, viu? É uma brincadeira. Além deles adorarem fazer... Gente, o que eles amam biscoito? Olha, o meu filho, o Marcelo, que tem sete anos, ele adora. E às vezes eu faço oficina de biscoito com as crianças. Ai, que legal. Como disse, eu tenho uma pitiquinha que sempre vai, a Chiara, e ela fala que é oficina de bitoitinho. Ai, que bonitinha. E ela faz? Faz. Que idade ela tem? Três anos. Ai, gente, que espetáculo. Uma pessoinha. Essa manteiga ou margarina tem que estar em temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Tá. Aí aqui, ó, nós vamos primeiro misturar esses três ingredientes, tá? Antes de colocar o leite condensado. E aqui é mão na massa. Mão na massa, né? Tá. Tá. Aqui nós vamos primeiro fazer uma farofinha. Até porque, dependendo do amido, dependendo da manteiga... E como tá também o tempo, né? Mais úmido ou menos úmido. Isso, aí o ponto muda um pouquinho, né? Mas daí é mais ou menos leite condensado que você vai colocar? Não, não. Na verdade, não. Aqui é mais pra não fazer bagunça, porque o amido, ele se espalha, né? É ruim. E aí você vai jogar aqui e vai fazer bagunça. Dá vontade de espirrar, gente? Pelo amor de Deus, vira de lado. Vira de costas. Porque aqui, tá a cozinha inteira. Aqui fez a farofinha. Já vai colocando o leite condensado. Exatamente. Coloca um pouquinho. E mexe. E tem várias apresentações, né? Nós podemos, quando a massa estiver pronta, tanto dá pra nós usarmos o bico de confeiteiro, quanto, pra criança, como nós estávamos falando, o legal são os cortadores, né? Ah, sim. Porque tem de vários personagens, de bichinhos, é super legal. É uma brincadeira muito gostosa. Natal também vai chegando e dá pra eles brincarem de biscoitinhos de Natal. Exatamente. E até pra presentear os amiguinhos, né? Eles gostam tanto de levar, digo pelos meus, assim, eles gostam muito de levar presentinhos, alguma coisinha especial pra um amiguinho na escola, né? É verdade. Agora, final do ano chegando, de repente eles querendo dar um presente especial. Imagina, olha que gostosinho, fui eu que fiz o biscoito. É verdade. Não é? E até pra trazer a criançada pra casa também, né? Exato. Pra levar de lanchinho na escola. É verdade. Aqui é hora da meleca. E vai mexendo até agregar. Até agregar tudo. Tá. Tá. Ela não vai ficar uma massa muito dura, tá? Ela fica uma massa mais maleável mesmo. Até porque a temperatura da mão vai ajudando a derreter a manteiga, né? Isso, isso mesmo. Quanto tempo dura esse biscoitinho? Na minha casa, meia hora. Ah, então... Que vai acabar. Se bem armazenado, em torno de 20 dias. 20 dias? É. Bastante. Eu, assim, na verdade ele dura até mais, mas eu acho que essas coisas caseiras, como a gente não coloca conservantes e tal, eu acho mais viável, né? 20 dias. Tá, no máximo, né? Isso. E você diz bem guardado, bem acondicionado, seria o quê? Tá no saquinho, fechadinho, no pote hermético? Isso, no saquinho ou num potinho, pra que não entre ar, né? E também sem umidade. Sem umidade, pra que não... Não mofe antes da hora, né? Não mofe antes da hora. Você vai perceber que ele já vai murchar se tiver entrado umidade, né? Exatamente. E outra coisa também, nada de geladeira, porque a geladeira acaba agregando umidade. Quase umidade, né? Verdade. Tá? E assim ela vai se transformando. Isso, Rê. Se eu quiser aquele saborzinho de baunilha, assim, uma gotinha de baunilha aí nessa massa, fica legal? Fica legal. Aí o que nós podemos também fazer? É... Dá até pra você aumentar a quantidade de amido, né? E tirar o leite em pó. Aí ela vai ficar só com o saborzinho de... Da baunilha. Da baunilha. Tá. Agora, se eu não quiser usar um fracionado, quiser usar um chocolate nobre, Ele precisa temperar pra essa cobertura? Ele precisa ter a temperagem, né? Hoje, se tem alguns modos de você temperar esse chocolate sem a utilização do mármore, né? Tem outros produtos que você consegue fazer a temperagem, ou até... Produtos ou técnicas? São técnicas com os produtos. Ah, que eu ainda não conheço. Ou então, também, você pode utilizar uma quantidade do próprio chocolate. Você aquece ele, né? Derrete. E depois você agrega um pouco do chocolate ralado. Do mesmo chocolate ralado ali dentro? Do mesmo chocolate, só que ele ralado, porque ele vai dar esse choque térmico. Claro que a possibilidade dele dar errado é maior. Claro. Porque você não tem aquela diminuição... Brusca da temperatura. Exatamente. E se eu ralar o chocolate e levar ele pra geladeira, colocar ele geladinho lá dentro? Será que melhora? Eu acho que não, porque aí você agrega umidade. Ah, verdade. Aí você agrega umidade. E tem uma proporção certa de quanto chocolate ralado pra quanto derretido? Um quarto? Um quarto. Tá. Vou testar. Fica muito bom. Legal. Ó, aqui já foi feita a massa, ó, tá vendo? Ela fica uma massa bem... Bem gostosa. Bem gostosa e bem molinha, tá? Passinho de trabalhar, né? Deixa eu dar uma rodinha na mão aqui. É essa mesmo que você vai abrir, né? Isso. Tá. Que maravilha esse biscoitinho. Agora me conta uma coisa, as gotinhas de chocolate você já coloca na própria massa? Sim, já coloca. Ou você coloca depois nos biscoitinhos? Eu coloco... Não, não. Na massa mesmo? Não, eu coloco nos biscoitos. Nos biscoitos. Porque assim, você tem a possibilidade de uma massa só, você fazer vários tipos de biscoito. Verdade. Tá? Tem razão. Então aqui, ó, eu vou pegar a forma. As forminhas pro biscoito são legais, essas aqui, que elas são mais rasinhas, né? Aqui a gente pode... Ah, pode fazer na manga? Pode ser na manga. Aqui a gente pega uma quantidade pequenininha, só pra demonstrar mesmo, porque eu já trouxe pronto. Tá. Porque aí também são várias possibilidades. Aqui eu venho... Esse é o bico? Esse é o bico pitanga. O pitanga mesmo. Esse também é bem famoso, né? Esse formato. Isso. Eu sempre encontro. Normalmente o pessoal faz esse formatinho pro biscoitinho de nata, né? Isso. Aí eu venho aqui, ó. Ai, dá pra fazer uma rosinha também, gente. Dá pra fazer. Olha que lindo. Esse aqui é mais aberto, né? Isso. Olha que lindo esse. Aí esse aqui, eu posso fazer dessa forma. Se caso eu não tiver o bico em casa e tal, também não tem problema. Eu posso vir aqui... Aí vem com os cortadores. Com a massinha. Isso. Ou eu abro entre dois plásticos, né? Aqui eu tenho uma base de silicone, então ela não gruda. Tá. Eu posso abrir até aqui com a... Mas não tendo essa base, na pedra vai grudar? Pode ser em cima de um plástico mesmo. De um plástico? Uhum. Ou entre dois plásticos, tá? Tá. Ó, eu tenho esses cortadores que são os simplesinhos, né? Que se tem, acho até nos famosos chingelinhos. Sim, é baratinho. É baratinho. Ou então esses aqui também, ó, que são ejetores. Isso é mais fácil, né? Isso. Não precisa ficar tirando depois. Você corta e já ejeta. Tá. Então aqui, ó, eu só venho, corto o biscoitinho e ejeto ele, ó. Sempre com a mãozinha de fada, né? Como eu digo. Com a mãozinha delicada pra ele não quebrar antes. E a espessura que você faz, um meio centímetro? Meio centímetro. Tá. Mas ainda, tô em casa agora, acabei de ver essa receita, tenho todos os ingredientes em casa. Quero fazer. Quero fazer, não tenho cortador. Eu venho aqui, faço uma cobrinha, né? E vou tirando as bolinhas pra ficar mais ou menos tudo do mesmo tamanho, né? Como esse minhoque. Isso. Venho aqui. Faz uma bolinha. Faço uma bolinha. Um croquetezinho. Hã. Pego um garfo. E ó. Ai, que legal. Tá? Aqui já tem a possibilidade de se fazer... Várias. ... os biscoitinhos, né? E aqui, ó, eu tenho as notinhas. E aí, de recheio e cobertura. Esse aqui vai derreter? Isso. Quer que eu leve no microondas pra você? Por favor. Um minutinho. Um minutinho? Isso. Pra não ter perigo de queimar o chocolate. Tá. Tá? Aqui, ó... São os poucos, né? Eu vou colocar nesses aqui. A boiabada é aquela de corte, cascão? Isso. Tá. Ó. Aqui eu posso fazer... Só coloco... Esse chocolate não pode ser qualquer gota? Tem que ser forneável? Tem que ser forneável, tá? Ele queima, né? Isso. Aí eu coloco aqui no centro. Depois que eu fizer isso aqui, esse aqui, no caso, ele já tava ali atrás, porque eu deixei ele descansar uma hora. Tá. A gente acabou de modelar todos os biscoitinhos, é necessário que eles descansem durante uma hora pra que todos os ingredientes fiquem juntos, né? Tá. E aí depois eu levo ao forno pré-aquecido a 180 graus. Mas essa é uma hora fora da geladeira? Fora da geladeira. Tá. Aí, forno pré-aquecido, 180 graus. 180 graus. Por quanto tempo? Em torno de 20 minutinhos. 20 minutinhos. Ó. Olha que delicadeza, o quadradinho da goiabinha em cima. Que delícia, gente. Eu sou muito fã dessas bolachinhas. Isso, pra mim, um café com leite, é o que eu preciso pra ser feliz. Quer colocar aqui? Tá pré-aquecido já. Isso. Esses já descansaram, então, né? Tá. Deixa eu tirar esses aqui. Pronto, gente. Simples assim? Simples assim. É só comer agora? Agora é só comer. Ai, meu Deus, Gabi. Meu amor, chega mais. Eu esqueci de pedir o cafezinho antes pro mate. Esquecido. É que combina tanto com o cafezinho, né? Será? Será que Magali fez um cafezinho lá pra gente? Tem café lá. Tem café lá? Tem café ali antes. Ai, meu Deus. Que delícia. Esse aqui são várias apresentações. Ah, lindo. Então, eu fiz no formato de coraçãozinho e tal. E aí, a gente banhou metade. Esse aqui foi, inclusive, o que você fez sem a forminha, né? Isso, sem a forminha. Só aquela apertadinha. Obrigada, meu querido. Ó, deixa eu passar os custos enquanto a gente fica aqui um pouquinho mais expectativa. Vai que o café chega, né? Eba, eba. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar a fichinha aqui, Amanda. Porque daí eu já comento com o pessoal de casa também, os valores, o rendimento. Porque eu tava aqui segurando pra perguntar quanto vai render. Olha só, gente. Eu segurei a informação pra nossa telinha aí. Custo dos ingredientes. 20 reais. 20 reais. Rendimento. 77 biscoitinhos. Quanto mais ou menos, quantos biscoitinhos você coloca num pacotinho? Olha, é 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas. Ah, então não é por peso, porque cada formato tem um peso diferente, né? Exatamente. Então, 100 gramas. Dá em torno de 11 rosetinhas dessa. E assim, depende também. Se você banha no chocolate, ela pesa um pouco mais. Ah, verdade. Preço de venda, sugerido, 5 reais o saquinho com mais ou menos 11 biscoitos, né? Ou 100 gramas, como a Amanda já disse. E o lucro vai pra 25 reais. Isso. 25 reais o lucro, é isso? Isso. Ah, não. 6,50. 6,50. A sugestão. 6,50, tá. Isso dependendo também de cada área, né? Que você mora. E às vezes tem locais que você tem que vender um pouquinho mais em conta. É. Tem lugar que dá pra vender a mais que isso, hein? Eu vou te falar que no mercado que eu vou, o saquinho pequenininho desse aí, tá pra mais de 10 reais. Eu acho caro toda vez. É, não. Mas é que é tão gostoso que eu acho que vale a pena. Aí se você pratica um valorzinho melhor, você vende mais até do que o próprio mercado, Com toda certeza, mate você, ó. Obrigado, mate. Ele mata a saudade da gente aqui no estúdio com maestria, né? Nossa, se você quiser açúcar, meu bem. Obrigada, querido. Eu vou no furinho. Vamos ao ataque? Vamos ao ataque. Vamos. Por onde você recomenda eu começar, por favor? Ah, eu acho que você deve começar o mais... O da receita, né? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Que é o da receita de hoje. Aí depois você vai pro de chocolate, né? Ai, que bonitinho. Bonitinho. Dá até dó de comer, né? Dá. Hum. Uma delícia, gente. Que bonitinho. Tem gostinho de infância, né? Tem. Tá uma delícia. Se você chegar em casa e você fazer com seus filhos, eles vão amar. Nossa, eles vão amar tanto fazer, vão amar muito mais comer. Hum. Nossa, que delícia. Muito bom. Muito bom. Eu adoro goiaba. Eu vou nesse grande aqui agora. Eu adoro goiabada, então vou. Provai-se, daqui a pouco eu tenho que sair. Eu rodai chocolate quentinho também. Pera. Chocolate quentinho. Pera. Ai, meu Deus. Será que vai dar bom? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o goiabada. Ó, tem esse aqui, ó. Sem... A Fran e a Glau estão lá no suíte. Ah, que sacanagem. Jesus amado. Amando. Deu bom, Rê. Deu muito bom. Hum, que ideia boa. Eu tô aqui, que eu tô... Quanto mais eu conseguir, melhor. Posso dar uma dica? Gente. Uma dica pro meu gosto, tá? Quanto mais grossinho ele ficar, como por exemplo assim, fica mais macio. Mais macio. Eu gosto mais. Eu acho delicioso. Mas o mais baixinho também, crocante, também é top. Nossa, que delícia. Obrigada, Rê. O WhatsApp, gente, 972177920, tá? Nas redes sociais, a manda viola oficial. Muito bom. É bom quando a gente deixa assim, as pessoas sem palavras. Nossa. Quero curtir mais. A朝. A朝. A朝.